MULHERES VEM E VÃO COMO ONDAS DO MAR ASSIM VEIO VOCÊ AMORES DE VERÃO NOITES DE LUAR DEIXA ACONTECER AMOR VOCÊ FOI SÓ MAIS UMA NÃO DIGA NADA ASSUME QUE VOCÊ QUER SÓ UM LANCE DEPOIS DESA NOITE ME ESPECE VOCÊ NÃO QUER PORRA NINHUMA NUMA NOITES DE SEGUNDA-FEIRA O SKI BEBEDEIRA REBOLA QUEBRANDO A CADEIRA NO DIA SEGUINTE NÃO LEMBRA DE COISA ALGUMMA NÃO LEMBRA DE COISA ALGUMMA SÓ ME PROCURAR QUANDO FUMA QUE BATE AS NÓIA QUE TÁ ME PERDENDO ME CHAMA PRA DAR-MO MAIS UMA Tu segue vivendo e aprendendo Eu sigo vivão e vivendo A vida maltrata um cão vira lata Assim eu vou enlouquecendo Eu vou enlouquecendo Assim eu vou enlouquecendo A vida maltrata um cão vira lata Foda que ela é gata demais pra mim Mas ela não liga pra beleza exterior Me pediu desculpa pelo que tem feito Mas sentando desse jeito não tem como eu guardar rancor Eu não curto esse som que só fala de mim Eu prefiro escrever um som sobre o amor Sobre minha experiência Sobre toda minha vivência Sobre essa gata pelada que é o caô Que é o caô Que é o caô Que é o caô Mulheres vem e vão Como ondas do mar Assim veio você Assim veio você